Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão do canal, tamo aqui com o parceiro Dinei Mota e aquele doidão lá Rapaziada, como? Rapaziada, se vocês descobriam o nome do cara, vocês seguem ele no Instagram, lança Rairan Markovski Rairan Markovski Bagulho doido aí mesmo E o Dinei Mota, rapaziada, tamo aqui na SM Race, como vocês podem ver aí, ó É, já é o que? Mostra aí pra não dizer que é mentira Galera, meia noite e quarenta e dois A gente tá aqui após um curso, que a gente tá fazendo o curso de injeção eletrônica com remato Tá, esse vídeo, se você não viu ainda, é só aguardar que o vídeo vai sair no canal Então se inscreve aí abaixo, pra não ficar de fora Você tá com o canal ativo? Então rapaziada, se inscreve lá no canal do Dinei Mota, o link tá aqui na descrição Lá no primeiro comentário, desce lá no primeiro comentário, vai tá fixado em topo O Instagram desse cara aqui, que eu não lembro o meu log, ele acabou de falar aqui, já esqueci, mano Vai tá tudo aqui abaixo, rapaziada, então se inscreve aí abaixo, que o vídeozinho aqui vai ser bem legal A gente tá trabalhando aqui, fazendo alguns comandos É, que o Marcelo deixou pra gente aqui fazer Então a gente vai fazer e vai tá fazendo uma medição pra ver quantos graus tá esse comando Pra gente fazer o acerto e finalizar ele pra montar na moto lá Beleza? Esse comando aqui é pra um pistãozinho original, não é? Isso aí Fala aí Dinei, o que você tá fazendo pra nós? O canal seguinte, estamos sintonizando os relógios comparadores aqui pra fazer a medição desse comando É um milímetro e vinte e sete, que é a norma sai Galera, a gente tá usando dois relógios comparadores pra ficar mais fácil de fazer a leitura Não precisa ficar trocando ele pra fazer a leitura do outro levante Então a gente coloca os dois aqui, acaba sendo mais rápido É, ele tá colocando bem aqui na haste da válvula Para de tremer, mano Não, ele tá nervoso, tá nervoso Tá nervoso, são as câmeras Ele fica nervoso Primeiro vídeo desse aqui no canal Então merece muito, muito, muito like, mano Record de like Porque ninguém viu esses dois aqui juntos, mano Ninguém viu, ninguém achou que ia ver, não ia? Não, nós três, né? Nós três, né? Não, mas primeiro era que era um doido aí, mano Que o cara achou que nunca ia ver Mas ele tá nós três aí Os mais conhecidos, hein? Hã? Os mais conhecidos Rapaziada, aí ó Pra quem não sabe, eu e o Léo, a gente não tem treta nenhuma Não tem desavença, tá? Só na pista Só na pista Então é isso aí, rapaziada O Dinei vai fazer a leitura aqui Tá dando aí? Faz tempo? Agora vai Encher no coco de Guaraná O que resta? Sem mostrar a marca, né? Senão vai falar que é propaganda e da direitos autorais Do jeito que o YouTube tá Ei, tem que contar, galera Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui X tudo, tá onde? Uma pancinha Mantém o calo Mantém o calo Calo sexual, né? O cara quando é forte é... Alicate universal Bala demais Olha aí, ó Pra quem tiver interesse em tá fazendo o curso da SM Race, ó Completo Várias motos pra fazer os testes aí E dinamômetro também Pra mostrar na prática o resultado Ah, virei as costas O Dinei estava correndo, mano Sumiu, cadê? Beleza? Não, o cara tá demais, mano Tá emocionado, tô falando Não é acostumado com muito paparazzo Posso colocar minha mão, hein? Aqui, ó Sem mexer na bubuleta Ó, tá solto aqui, ó Tem que apertar um pouco Isso, garoto Mas dá bom quando emagrecer Nunca Já tá chegando na terceira idade, parça? Você acha que você vai emagrecer? Boa? Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É achar o PMS real Junto com o disco graduado É claro Põe o primeiro passo Girar Não vamos passar muitos detalhes Mas a gente vai achar o PMS real Nós temos aqui uma chavinha pra Batente, né? Batente Pra travar o pistão aí A gente zera Vamos dar 180 Vai dar um valor Isso Deu 17 graus A gente vai voltar Já voltou demais, né, parça? Não Ah, é outro zero, né? A gente vai Gerar o disco Agora aqui tá pronto pra Começar a medição do comando Lembrando que Bateu Perdeu tudo Começa de novo Pode bater? Deus o livro Então vamos lá Faz a leitura De abertura De admissão aí Ô, parceiro Sabe onde tá a caneta? Vamos achar Vamos achar Beleza Próximo passo Vamos zerar O relógio comparador Nem precisa zerar Tanto assim Só contar Boa Esse aqui é o nosso curso Que a gente tá fazendo De injeção eletrônica O nosso professor aqui na SM É o Ronaldo Beleza? Vocês vão tá vendo aí Nos outros vídeos A parte 1 e parte 2 Do curso Que a gente tá fazendo aqui Bora fazer a medição? Bora Vamos lá Você anota? E eu? E posso calcular também? Pode Então demorou Vamos calcular aqui rapaziada Ó Pra não dizer que é mentira mano 10 pra 1 da manhã Seis Mais esse né? Abre o tapa 5 graus Lembrando que esse comando aqui Ele vai ser acertado ainda É a primeira medição Pra gente saber quantos graus Tá dando E na fase de acabamento A gente ajusta O final do comando Fecha o tapa 46 graus 5 mais 231 graus Rapaz Não Essa aqui foi zica Mano 231 graus De escape Vamos lá Abertura de missão E eu vou com o meu Meninão aqui Ó Pra mostrar aqui pra vocês 5 graus De Fechamento Você falou né? Mais 46 de abertura Ele falou 46 231 graus De escape Então aqui a gente vai pra admissão É mano Mede lá Mede fechamento aí já Fechamento de escape De admissão De admissão 61 graus Muito hein Bastante Cruzamento Super alta Fala Era pra ser o média alta Era pra ser com o motorzinho standard Passou Fecha A 21 graus Não Abre Abre A 21 graus 272 graus De admissão Rapaziada Vai ter que fazer um belo acerto aqui Não vai não? Vai Tirar um pouquinho de Fechamento né? Sim Então vamos lá A gente vai tirar um pouquinho de fechamento Não sei se vai ser hoje não mano Que tá tarde já hein Só amanhã né Amanhã né Acabamento Então é isso aí Isso aqui é um pouquinho pra vocês De passo a passo Como que é A parte da preparação de comando E medição Não é de primeira que é certa Nem de segunda Nem de terceira né mano São 50 né Não galera Brincadeiras à parte Mas é o seguinte É isso aqui que vocês estão vendo A gente faz o comando né Uma breve aí Vem aqui Vem aqui Faz a medição Daí agora na fase Do acabamento Do comando Aí a gente vem acertando Melhorando a graduação aqui Conforme a gente tem as medidas agora É Pra chegar naquela graduação Que a gente necessita Pro motorzinho original Tem que tirar bastante Tem que tirar um pouco aí Só no fechamento de escape De admissão Mas Comandinho vai ficar bala Isso aí é um pouquinho pra vocês Pra vocês ver melhor De como funciona Uma Uma parte de comando aí Muita gente tem dúvida Muita gente tem curiosidade Se você quiser aprender Na parte de comando Medição de comando Meditaxa Toda essa parte da preparação Entre em contato aí Com a SM Race Telefone tá aqui abaixo Telefone tá aqui também Não tá? Não tá nas costas não Mas tem aqui Tem o site da SM Race Galera Galera se você quiser Adquirir um comando Preparado Ou os cursos da SM Race O telefone é este aqui Beleza? DDD 11 971 51 2369 Tá? Só tá chamando no WhatsApp aí E perguntar sobre os cursos da SM Race Ou até mesmo se você quiser Adquirir um comando preparado Beleza? Então aqui a gente vai retirar o comando E vai fazer o retrabalho 6 horas da manhã A gente termina Termina? É a meta É a meta Então rapaziada É nóis Estamos juntão Aquele forte abraço aí Aproveitando pra fazer um videozão pra vocês E não se esquece mano Deixa o like Se inscreve aí abaixo E pode entrar em contato aí com a SM Race Que você não vai se arrepender Comando Preparado Top Se você quiser o curso É um dos melhores do Brasil Você não vai se arrepender Melhor investimento que você vai fazer Na sua profissão Beleza? Estamos juntão Falou rapaziada Falou Vai demorar um tempo Pra Anaís Fazer outros videos A próxima vai ser eu dando um pau na moto dele Tá? Os caras Tão me tirando Melhor investimento Olha o que que eles falaram Mandaram E de twistão É isso? Melhor investimento Como como? Pera aí Rapaziada O cara quer chamar A minha chocheira Pra um 4 milímetros E aí? 150 a baixo 160 né? Seca? 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 Não álcool? Seca e não álcool Isso que anda né É rapaziada Eu já não posso Acelerar com o Leo Que vai ter uma diferença De cilindrada De peso né? Eu não vou dar Mas eu digo Porque a minha 150 aí Tem na faixa de 230 cilindradas Não, não dá Não dá Então a gente tem que ser junto né? Vamos montar um então Pra a gente tá acelerando junto com ele aí Vamos montar Já que ele tá montando 230 Vamos montar um mais ou menos perto aí Uns 270, 280 cilindradas Pra tá andando do lado dele Não Leo Aí você tem que diminuir a cilindrada Olha o tamanho Rapaziada Mas é brincadeira mano Twistão aqui é chocheira original Se der 160 É só no vácuo Amarrado numa Hornet Ou né? Se eu pegar e adaptar Esse motorzinho aqui Básico Então vamos então Rapaziada Tamo juntão Aquele forte abraço Não esquece Não esquece de seguir os caras Aí na rede social Tá tudo aqui abaixo mano Do Dinei Instagram Facebook Desse doidão aqui mano Nem precisa descobrir o nome dele mano Eu coloco o link aqui abaixo Se alguém achar o O estragador do Rairan Eu vou estar sorteando O comando de válvula Ô louco Não vou pôr o link então Não vou pôr o link Não põe o link Leo Deixa o pessoal aí procurar Vamos ver quem é que vai ser Sortudo Vai perder um comando? Vai Aí rapaziada Dinei falou que vai Sortear um comando aí Pra quem Descobrir o Instagram E ficar aqui mano O Leo vai ser o responsável Por fazer o sorteio Demorou então rapaziada Se você descobrir Manda o link aqui abaixo A primeira pessoa que comentar Com o link do Instagram Desse cara aqui ó Mano Olha a cara desse cara aqui Rolou Decorou a cara dele? Descobre o Instagram dele Manda aqui abaixo Que nós vai estar mandando Um comandão pra você Tá duvidando? Descobre o Instagram aí Que vocês vão ver o comando Chegar aí na sua casa Demorou? Tamo juntão Um forte abraço Valeu rapaziada E até o próximo videozão Até o próximo videozão